Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen E o rapaziada trazendo mais um conteúdo pra vocês sobre mais dispositivos da Samsung USB atualização Deixa que deixar um seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra fortalecer nosso trabalho Confere a descrição do vídeo que eu dei uma atualizada aí Então dá uma conferida pra você ver as redes sociais que eu estou atualmente ativo Antes de tudo, eu quero mandar um salve pra galera que comentou aqui, né pessoal? Na última publicagem que eu fiz aqui na nova comunidade Quero mandar um salve aqui pro Michael Santos, um salve pro Lucas Silva Um salve pro Rodrigo Santos, um salve aí também pro José Souza Bica Final, Matheus KFV Paraíba, um salve aí pro João Aflis, um salve pro Vinícius MF José D4Z, um salve aí pro Sami Beliver Um salve aí também pro Gislan AMV Um salve pra Mania Maria Lara, um salve pra Marcos Daniel Kaique FF, um salve pra minha linda Jéssica Rodrigues Um salve aí pro DJ Jonathan Um salve pro Miguel Martins, STK777 Um salve pro Jailton Um salve também pro Tarso Medeiro Caués Rodrigo Santos 85 Igor João, Isaac André Enio Gabriel, Daniel Lauren Fica atento que eu vou fazer outra postagem Aqui na nova comunidade Pra deixar salve pra várias pessoas que for comentando Então fica de olho na nova comunidade do canal Galera, vou mostrar pra vocês aqui os modelos que estão recebendo atualização Primeiro aqui o Galaxy A10s Recebendo aí patch de segurança na Filipinas Com o B9-8 A10-7 FXU-8 CV-G2 B9-8 Né pessoal Recebendo patch de segurança Muitas pessoas estão falando aí que eu não estou trazendo informações do A10s Galera, eu estou trazendo sim Estou trazendo tanto aqui no Droid Ali Tanto aqui no Android sempre Então provavelmente você não está conferindo os vídeos Ah, mas não estou recebendo notificação É porque você não vê os vídeos por completo Você não vê todos os vídeos Você não tem que ficar vendo um vídeo específico Por exemplo, se tem um Galaxy A10s Vai ficar vendo só vídeo A10s Não tem como O YouTube não vai entregar os vídeos pra vocês O YouTube só entrega vídeo, pessoal Aqueles que estão deixando like e vendo todos os vídeos Porque o YouTube vai falar Pô, ele vê todos os vídeos Então ele gosta do conteúdo desse canal Vou mandar as notificações para ele Então uma dica pra vocês que não estão recebendo as notificações do canal Desative e ative as notificações E veja todos os vídeos pra você conferir todos os conteúdos em primeira mão Próximo dispositivo Galaxy A73 5G Recebendo na Libano Combinado 2 A736 BXXU 2A VG3 Combinado 2, né pessoal Recebendo pet de segurança Os donos do Galaxy A02 Recebendo na Nova Zelândia Combinado 3 A022 FXU 3B VG6 Combinado 3, né pessoal Recebendo pet de segurança também Galaxy A02 Pelo último aí Galaxy A70 Recebendo na Romênia Combinado 5 A75 FNXU 5D VG3 Combinado 5, né pessoal Galaxy A70 Recebendo aí Pet de segurança E por último aí Galaxy A52 5G Recebendo a Vietnman Combinado 1 A526 BXXU 1CBG5 Recebendo aí A estabilidade geral Seu dispositivo Foi melhorada A segurança Seu dispositivo Foi melhorada E algumas configurações Do modo de rede Foram alteradas E algumas alterações Podem variar Dependendo do país Ou operadora De rede Então é muito importante Você colocar isso aqui Na sua cabeça Tá certo? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostar desse vídeo Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho de notificação Muito obrigado A todos que comentaram Na aba comunidade Se você não apareceu No print Pessoal Comente aí Pode comentar Nas novas postagens Que eu vou postar Aqui na aba comunidade Então fica de olho Na comunidade do canal Beleza? Então é isso aí Meus queridos e queridos Eu tô ficando por aqui E nós se encontra No próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!